Música 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 Oi! Eu sou a Bebapique Você quer brincar comigo? Peppa quer contar a novidade para todo mundo Mamãe, papai, George! Oi, Peppa Oi, Peppa Estou tão empolgada O que foi, Peppa? Eu vou fazer novos amigos Novos amigos? Isso! E quem são esses novos amigos? Não sei! Eles são novos, Bobinho Eu vou mostrar tudo para eles A montanha nevada A praia Tudinho! Até a cidade da batata Peppa está animada para brincar com seus novos amigos Por todos os lugares incríveis no mundo dela É uma boa ideia, Peppa É, papai Vai ser tão divertido Então, quando seus novos amigos vêm brincar, Peppa? Logo, logo Eu quero muito brincar com eles Dinossauro Acho que o senhor dinossauro também quer brincar com os novos amigos da Peppa Fala aí, galerinha Aqui, fala aqui Eu sou o Katoro Reito Quero mostrar um vídeo para vocês Resolvi trazer esse jogo Que eu achei Aí, como diz, né Diferente, né Então Resolvi trazer É um famosinho aí Das crianças aí Então Vamos lá, né Tá, vamos em Full HD Vídeo de gráficos Visualização O que mais tem? Tá dublado E a dublagem tá Muito boa, por sinal Tá, vamos lá Lembrando aí, galerinha Todas as informações Vou deixar na descrição, tá Então Não esqueça de Dar um tapa no like De divulgar esse vídeo, tá, galerinha Para ajudar o canal aí Tá, vamos Vamos nessa Primeiro Escolha o tipo de roupa Que quer usar Tá, pode ser esse aqui Tá Pode ser esse aqui Agora escolha que animal Você quer ser Tá O rosto tá a mesma coisa, né Pode ser esse aqui Boa escolha Quer que seja De que cor? Hum Hum Aqui escolha tá escolha Gostaria de usar óculos? Quero usar um chapéu? Hum Nha Não, vamos deixar o chapéu mesmo Muito bom Agora, se quiser começar a jogar Escolha assim Se quiser fazer alteração Boas-vindas à cidade da Peppa Pig Você vai se divertir muito aqui Vamos encontrar a Peppa logo logo Mas primeiro vamos tentar andar Use a alavanca para se mover Que flor legal Porque não chega perto Tá certo Agora pressione o botão para tocá-la Lembre-se de usar esse botão Quando ele aparecer na tela A borboleta está voando para longe Vamos segui-la Vamos lá Ela pula? Ah, ela pula O que é isso? Tem uma cerca no caminho Não se preocupe Você pode usar o mesmo botão Para abrir o portão Às vezes você precisará Tirar coisas do caminho Para continuar Lembre-se de usar esse botão Quando ele aparecer na tela Ok, vamos lá Você está indo ver a Peppa? Basta subir a colina Continue andando E logo estará lá Até mais Muito bem Você aprendeu a se mover Na cidade da Peppa Pig Se continuar andando Poderá encontrar a Peppa Tá certo Lembre-se de apertar o botão Sempre que isto aparecer na tela Nunca se sabe o que pode acontecer Que coisa Enfim, galerinha Eu achei esse jogo Basicamente eu não vi Publicação nenhuma desse jogo Nem nada Mas eu sei que é um Famosinho aí Um desenho famosinho Então Como o canal é O intuito é sempre trazer Coisas diferentes E desconhecidas Então Vamos trazer esse joguinho aí Minha amiga Peppa Pig Peppa recebeu Uma nova visita Que empolgante Ah, que bom Você chegou Boas-vindas Vamos nos divertir muito Você veio Você veio Vamos ter o melhor Dia de todos Esse é o meu quarto Gostou? Tenho muitos brinquedos Na cesta Olá, pessoal O que vocês estão aprontando? Mamãe, mamãe Vamos brincar Com os brinquedos Da minha cesta Acho que o George Gostaria de brincar Com vocês Impossível George Estou ocupada Com o meu novo amigo Peppa Tenho certeza Que os três Podem brincar juntos Que tal o Pique-Pega? Como é Pique-Pega? Você corre atrás dos outros E quando pegar alguém É a vez da pessoa Tá Tá com você Então tá Brinquem bastante Gente Eu tô impressionado Com a dublagem Tá muito boa Se capricharam Nessa dublagem Só chegar perto? Tá, mas não aparece o comando Aqui vai pra cima Deixa eu ver O telefone está tocando Mas quem será? Olá, Peppa Olá, Danny Danny é amigo da Peppa A casa dele é perto da floresta Vou dar uma festa de aniversário hoje Na minha casa Vocês querem vir tão bem? Precisam se vestir como piratas Uma festa de aniversário de pirata? Vamos agora mesmo! Yo-ho-ho! Não se atrasem! Mamãe, papai Podemos ir pra festa de aniversário do Danny, por favor? Nós vamos brincar de pirata! Uh, piratas Não consigo dizer não a isso Para a casa do Danny Aniversário do Danny Bom trabalho Você chegou à festa de aniversário do Danny Será uma festa pirata Ahoy! Bem-vindos à minha festa pirata Yo-ho! Aqui estão suas fantasias Quero logo ver todo mundo vestido de pirata Tem alguém escondido aqui? Ah! O que foi isso? Ah! Olá, Peppa Obrigado por vir E obrigado por trazer mais uma pessoa Arroi, jovens piratas Arroi! Arroi pra você, Bobocão! Meu nome é Barbacão Hoje vocês terão que encontrar o tesouro perdido dos piratas Uh! O tesouro perdido dos piratas é um tesouro muito especial É tão importante que são, na verdade, quatro tesouros em um Como pode ser quatro tesouros em um? Boa pergunta, Danny Entendam Os piratas de antigamente não queriam que ninguém encontrasse seu tesouro Então, o dividiram em quatro e esconderam em lugares diferentes Quatro partes? Não dá pra encontrar todas! Podem estar em qualquer lugar! Ah, mas estão com sorte, Peppa Sei exatamente onde estão A primeira parte está bem aqui, no jardim desta casa Uh! Mas e as outras partes? A segunda parte foi tirada de mim pelo meu rival O terrível Capitão Javali Mas acho que vocês devem conhecê-lo como Vovô Pig A terceira parte está enterrada na Ilha do Tesouro E, finalmente, vocês terão que procurar a última parte Nas Cavernas Sombrias Ei! É perto da minha casa! E da minha! É, bem, as cavernas tiveram muitos nomes ao longo dos anos Agora, peguem o mapa e comecem a busca Mas cadê nós? Isso! Encontramos o mapa! Parece que o tesouro está escondido em algum lugar no quintal Vamos lá! Precisamos ir por aqui! Precisamos ir por aqui! Precisamos ir por aqui! Tá bom! Vamos ir! Precisamos ir por aqui! 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 Tô vendo que você tá me fazendo a volta, né? Mas tá bom! Meus parabéns! Vocês encontraram o primeiro tesouro. Vocês foram muito bem. Agora, continuem a caçada e vejam se acham as outras partes. Vocês encontraram uma parte do tesouro. Parabéns! Arroi, piratas! Temos que ir ao esconderijo do Capitão Javali pegar a outra parte do tesouro. Prontos? Esperem aí, piratas! Antes de entrarem no barco, precisam colocar seus coletes. Gosto de salva-vidas! Podem entrar no barco agora. Tá bom! Prossigam! Subam a bordo! Levantem a âncora! A todo pano! Ah, a maresia! Não há nada como isso! Não estamos em um rio, vovô? Mas é claro, Danny. E ele carrega a maresia com N. Agora, isso me deixou com vontade de cantar. Esconderijo do Capitão Javali. Olá, jovens piratas! Vocês estão perto do esconderijo do Capitão Javali. Darei uma dica a vocês. O tesouro está pendurado nas árvores. Mas cuidado! O Capitão Javali em pessoa o protege. Então não podem deixar que ele veja vocês. Boa sorte! Espero que não tenham piratas por aqui tentando roubar o meu tesouro. Vamos pegar o tesouro. Mas não deixe o vovô te ver. Olá, quem está aí? Tem alguém tentando roubar o meu tesouro? Vamos tentar achar esse tesouro. Vamos tentar achar esse tesouro. Bom trabalho! Bom trabalho! Pegaram o tesouro sem serem vistos. Bom trabalho, jovens piratas. Vocês logo vão encontrar todas as partes do tesouro. A próxima parada é a ilha do tesouro. A próxima parte do tesouro está enterrada na areia. Meu barco está por aqui. Sigam-me! Em frente a toda vela! O que é isso? É uma mensagem! Nós precisamos levar para vovô! É para lá ou para cá? O que é isso, Peppa? É uma mensagem em uma garrafa! Pode ler para a gente? É claro! Vejamos. Vocês são um bando de piratas adoráveis. Sério? Ah, é verdade. O que é isso? E aí? O vovô Pigue e o camelão dê vocês para passear de barco. Vocês vão para um lugar muito interessante. Todos a bordo! Juhu, Capitão Javali! A toda vela! Tenho certeza que o formidável Barbacão avisou vocês sobre mim. O formidável? Isso mesmo. Tive inúmeras aventuras com aquele temido pirata. Foi durante nossa última aventura, na verdade, que encontramos o grande tesouro que estão caçando hoje. Não conseguimos decidir com quem ficaria. Então, nos escondemos em quatro lugares diferentes. Ilha do Tesouro! O que é isso? É um detector de metal. Ele encontra tesouros enterrados. Uh! Quando o som fica mais rápido, significa que estamos próximos ao tesouro. O que é isso? Ah, é uma moeda! Será que pertenceu a algum pirata? Vamos procurar outro tesouro! Bom, aqui é bem simples, é só prestar atenção no barulho. Como isto vai parar aqui? Não acho que isso seja parte do tesouro! Ah, vamos procurar. Aqui está! Finalmente! Encontramos outra parte do tesouro! Bom trabalho, jovens! Vocês encontraram o primeiro tesouro da Ilha do Tesouro. Ele é todo de vocês! Muito bom! Você caça tesouros muito bem! E graças ao Detector de Metais, vocês encontraram o tesouro escondido na Ilha. Nós precisamos encontrar o tesouro nas cavernas sombrias. É a minha casa. A mamãe pode nos levar lá. Legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oi, mamãe! Oi, senhora! Olá poderosas piratas! Podemos ir para casa procurar o tesouro pirata? É claro! Subam no carro pirata! Eu controlo? Eu controlo! Casa da Mole Taupeira Esta é a minha casa Estas são as cavernas sombrias Eram delas de que o vovô cão estava falando E é a casa da Rebeca também É, está absolutamente certa, Peppa Onde você mora, Molly? Vivemos embaixo da casa da Rebeca Squeak, venham ver Cada um dos buracos aqui leva a lugares diferentes Talvez o tesouro esteja em algum deles Ainda bem que temos uma lanterna Hum, dá para ir para cima, para baixo? Não é Não corre mais que isso? Não Bem-vindos, piratas Olá! Olá, caçadores de tesouros Já encontraram algum tesouro? Ainda não, mamãe coelha Mas logo encontraremos Você vai ver Essa é a minha boneca favorita Vocês gostaram? é bonito demais e mais dá para interagir interagir mais alguma coisa não vamos subir de novo e vocês sabiam eu também já trabalhei como caçadora de tesouros sério é mas tinha muita hora extra parece ser a família dela né vamos por aqui gostamos de fazer piquenique com minha mamãe e papai são pedras preciosas a mamãe me contou que as abelhas são importantes porque elas alimentam as flores e obrigada abelhas e vamos por aqui descer vamos descer opa aqui está este era o túnel certo vamos contar para a mole que encontramos o tesouro né né Arroi! Vocês pegaram todas as partes do tesouro, não foi? Sim, sim! Vocês fizeram um excelente trabalho encontrando o tesouro no meu jardim. E conseguiram pegar todos os tesouros no meu esconderijo sem que eu fiz-se. Encontraram o tesouro enterrado na ilha. E o tesouro escondido nas cavernas sombrias. Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Arr! Essa é a melhor festa pirata de todas! Meu pai, você encontrou o tesouro perdido dos piratas. Bom trabalho! Casa da Peppa! Voltar pra casa! Esse é o meu quarto! Gostou? Tenho muitos brinquedos na cesta! Olha! Bom, enfim, galerinha. Eu acho que é isso aí. É um joguinho bem simplesinho, tá? Mais pra criança mesmo. Fica parada chato! Vamos pra algum lugar! Bom, isso é pra iniciar a carreira, né? Dos filhos aí, a jogatina, né? Pros games. É um joguinho muito bom pra jogar. Ficar parada é chato! Vamos pra algum lugar! Tá bom! Você já falou, tá bom? E é um jogo pra que a criança se desenvolva também. Que os jogos são muito importantes pra isso, né? O desenvolvimento, né? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Ou não. Não esqueça de comentar. Tapa no like. Ajude a divulgar esse vídeo pra que o canal tenha mais inscrito e possa melhorar mais e mais. Fica parada chato! Vamos pra algum lugar! Então é isso aí, galerinha. Vamos brincar com isso! Então é isso aí, galerinha. Kotaro, Rito, Kirish, Sainiki. Falou! Até mais! Fui! Ou melhor, Sayonara! Oi, Beba! Vejo que fez uma nova amizade. Poderia ligar de novo pra que eu consiga ler? Qual o problema, George? Por que está chorando? Dinossauro. Dinossauro. O que foi, George? Perdeu o senhor dinossauro? Tudo bem. Ele não deve ter ido longe. Será que você deixou ele lá fora? George e Peppa precisam de ajuda para encontrar o senhor dinossauro. Deve estar por perto. Vamos encontrar. A gente encontra tudo que é coisa. Me segue. Senhor Batata! Você gosta do senhor Batata? A Peppa gosta. Vamos por aqui. Super Batata! Ele tem o poder dos vegetais. Já visitou a cidade da Batata? Quero muito ir. Vamos por aqui. Me segue. Dinossauro. Estou vendo. Está preso naquela árvore. Próximo da poça de lama. Vamos ver se conseguimos pegar. Parece que o senhor dinossauro está bem alto na árvore. Talvez eles precisem da ajuda de alguém mais alto. Balançar a árvore não vai ajudar. Me segue. 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 Me segue.